A gente decidiu tocar um reggae, aí a gente ficou naquela, aí a gente fez isso não, a gente toca um ska, ska é um reggae só que ritmado, ska é reggae, ska é reggae, ska é reggae. A conversa tá feito com a professora de informática, sabe, que a gente entende agora, a galera toda é em grego, tá aqui? A igreja, são dizendo uma mudança muito diferente, tá aqui, está assim, é, na área de chandale também. A banda tem quanto tempo? A banda tem 3 anos. Vamos lá, vamos te contar. 8, 5, 36, 34, 28. Mais um preço. 8, 5, 36, 34, 28. Tchau, tchau banda. Tchau banda, lembrando que a banda descarregue pra voltar aqui na próxima semana, se Deus quiser. Tchau, conviteu, vai descarregue, coisa boa, tchau Brasil. Por onde ando, vejo pessoas, por onde descarregue, coisa boa, tchau teclada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou deixar uma grua aqui, ó Vai Obrigado, Brasil, pela audiência Para cá, 11 anos, partando o rei da nação Gosta de Sargagui? Oi, acabou, divinão Basta a vitória, posta a boneca Fecha do teu mundo Enquanto tu leva a vida Dentro do seu mundo Enquanto o seu pai me busca O que me interessa E pede-se para salvar Deus me interessa Enquanto tu leva a vida Dentro do seu mundo O que me interessa E pede-se para salvar Deus me interessa E pede-se para O que me interessa E pede-se para O que me interessa Gravou lá, para cá, 11 anos, partando o rei da nação Pantil Pantil O que me interessa É bom, vem, morre, 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 morre Pantil Tantil Fã de rádio, fã de rádio, são como morri a igreja Fã de rádio, fã de rádio, são como morri a igreja Fã de rádio, fã de rádio, são como morri a igreja Fão abrazinho, preparado pra aviância Tchau, amanhã a gente prepara, tem horário O que é isso? O que é isso? O que é isso?